Você ainda não tem a sua camiseta de Minecraft do canal? Eu não acredito! Se você comprar agora a sua camiseta de Minecraft aqui, acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz! Não é mesmo, Uizinho? É mesmo! Eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta, ó! Uhul! É o Ben 10! É o Ben 10! Din 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 din! Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10! Salve, galera! Aqui quem fala sou eu! Ui! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition! Que é Minecraft de celular, pra quem não sabe! Se bem que eu acho que todo mundo sabe, né? Mas, gente do céu, vocês não sabem que hoje o mod é demais! Hoje o mod, eu acho que é o melhor que eu já vi na minha vida, da história do planeta! Que é o mod do Ben 10! Ui, mas por que que esse mod é tão bom assim? Por causa que, gente, ele é especial! Ele é idêntico ao Ben 10! Vocês vão ver! Foi muito bem feito! Foi muito bem feito! O criador foi o Blazer PE, né? Ele é muito fera pra criar mods! E é isso aí! Vocês vão ter um Omnitrix! Mas, pra você pegar esse Omnitrix! Você vai ter que ter o Too Money Items! Que tá aí na descrição pra vocês baixar! Caso vocês queiram! Beleza? Vocês vão vir aqui na bússola! E ele vai tá lá embaixo! E também tem as armaduras aqui, ó! Tão vendo, ó! Essas armaduras aqui, ó! Dos monstros! Mas eu vou mostrar os monstros, né? Porque o Ben 10, poxa! É os monstros! Quem não sabe disso! Monstro não! As criaturas alienígenas! É isso aí! Bom! Agora que vocês sabem como pegar o Omnitrix! Vocês vão lá! Vão pegar ele! Deixa eu tirar aqui do Game Mod! Por causa que o Game Mod não é legal pra mostrar as coisas! Né? Beleza! Você vai pegar o Omnitrix na mão! E vai clicar! Não! Prestem atenção! Agora! Tchum! Agora sim! Prestem atenção! Meu! Aqui você pode escolher qual herói você quer! Não tem os 10! Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6! Né? Porque tá na versão beta! Mas quando for terminado esse mod! Eu vou trazer pra vocês também! Beleza? Ah! Deixa eu ver aqui! Eu vou pegar o XLR8! Não! O 4 Braços! Não! Uma cinzenta! Não! O Tchumana! Ouve! Olhem isso! Vocês não viram transformando, certo? Porém, olha ali! Bateria cheia! Ela vai descarregando, certo? E aqui mostra o que você ganha! Com o Tchumana você ganha força 3 e resistência ao fogo! Não foi adicionado poderes ainda, certo? Mas isso já é bom! Esses encantamentos! É muito da hora, velho! Vocês viram o barulho do Omnitrix? Eu não perdi ele! Bateria média! A hora que ele descarregar! Bateria fraca! Vocês vão ver o que vai acontecer! É muito legal! Na moral! Mas vamos esperar aqui umas 70 horas! Aí! Recarregando! Ó! E... Apareceu de novo o meu Omnitrix, mano! Quer ver? Agora eu vou mostrar pra vocês em terceira pessoa! Eu virando... O... Quatro braços! É! Ó! Vira! Mano, é o melhor mod ever! Bom! E além do quatro braços, tem outros, né? Eu não vou mostrar todos os poderes pra vocês! Porque, né? Porque eu vou deixar pra vocês baixarem e jogar! Olhem isso! Não, não tem preço esse mod, na moral! É muito fera! Conversando, mandando a real aqui pra vocês agora, gente! Eu nunca achei que existia um mod assim, sabe? É... É tão da hora! Meu, olha isso! Pera! É... Eu tenho que tá com uma flechinha! Vamos clicar aqui em primeira pessoa mesmo! Meu, você vai pro... Pro lobby pra escolher o seu... Olha isso! O fundo! Ah, escolhi sem querer! Mula! E eu virei qual? Sem querer! O quatro braços! Bom, eu vou pegar aqui no game mod Omnitrix! Só pra mim pegar todos os heróis e mostrar pra vocês, tá? A textura deles! Daí o resto vocês vão e testem aí vocês, ok? Deixa eu colocar aqui no dividir controles! Porque senão fica complicado a vida, né? Ah, ok! Aí, deixa eu pegar outro agora! Não, já pegou o diamante? Não, o diamante é esse, ó! Tão vendo? Esse é o diamante! Eu tenho que ficar no criativo! Meu Deus! Aí, pronto! Agora não gasto o Omnitrix, tá? No criativo! Na verdade ele desapareceu! Mas tudo bem, né? Pega outro! É, Omnitrix! E é o seguinte, gente! Pra vocês que não sabem instalar, eu vou ensinar vocês já, já! Porque vai ter um problema com a textura, provavelmente! Mas aí, se der um problema com a textura, você vem aqui na chavinha, vai em manage mod scripts e volta! Só faz isso! Só faz isso e volta! Pronto! Vai tá só a textura normal aqui, beleza? Então vamos lá! Ahn, vamos pegar... Já pegamos o diamante, tocha humana! Vamos pegar a massa cinzenta! Por que uma cinzenta parece um médico? Caraca, na moral! Que doideira! Beleza! Vamos pegar outro aqui agora! Eu já vi o XRL-8, porém eu nunca vi esse aqui que é o do computador, né? Ó, esse aqui ficou bom! Esse ficou muito bom! Vou tirar aqui pra vocês verem a flechinha! Olhem a cara dele, ó! Eu estou te seduzindo! Por que que eu estou fazendo isso? E agora, pra finalizar, o XLR-8! Ficou legal, ficou legal! Parece um Power Ranger, assim, né? Porque não dá pra fazer a textura pra frente, mas ficou muito legal! Eu gostei muito do XRL-8 também! E ele é bem rápido, né? Ah, vai! O XRL-8 é rápido! Sério? Beleza, gente! Então é basicamente isso! Tem as armaduras, porém... Eu não sei o que está acontecendo no meu celular que está crachando, mas vocês podem tentar aí pegar elas! Beleza? E, gente! Vamos bater o recorde de like aqui! Mande pros seus amigos! Porque, meu, nunca vi um mod assim do Ben 10! Beleza? E agora eu vou ensinar vocês! Meu, na verdade, é padrão, né? Pra instalar! Você vai colocar a textura aqui, ó! O pacote de textura! Você vai achar aqui nos seus downloads! Que provavelmente você baixa em download! É só você vir aqui e achar o mod do... A textura do Ben 10! Aqui, ó! Ben 10 por Blazer P Beta! Pronto! Colocamos aqui a textura! E depois é só colocar o mod, gente! Não tem segredo, ó! Mod P... Manage P... Script! Importar! Local Storage! É... Download! Aqui, ó! Mod por Blazer e pra... Pronto! Tá colocado! Não tem segredo! Tipo, é isso sempre! Todos os mods, basicamente! Então é isso! Bora meter o dedo no like! Ontem só teve um machine! Eu sei que, na verdade, foi o Minecraft! Vining, né, gente? Por causa que eu tava totalmente destruído de cansaço! Né? Eu não sei o que tá acontecendo! Acho que eu tô com a imunidade baixa! Mas é nóis! Então é isso! Amo vocês! Até as 10! Um abraço! E tchau! Tchau!